Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do CardioPapers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui do CardioPapers e hoje a gente vai falar sobre um novo score de predição de risco cardiovascular, o PreventScore. E pra isso, tô aqui com o nosso editor-chefe Eduardo Lapa. Lapa, prazerzão estar com você de novo aí pra gente bater um papo sobre estatificação de risco aí e falar sobre esse novo score que você comentou muito nos seus stories do seu Instagram pessoal. Que eu também sigo aí, tô de olho nisso. Boa, Zé. Tema sempre importante, né, Zé? Às vezes a gente foca muito na formação de cardio ali, em atuar na doença que já aconteceu, como a gente trata o infarto, como a gente trata a IC que faz a redução reduzida e assim por diante. Mas cada vez mais eu tô convencido que o cardiologista deveria focar a maior parte do tempo dele justamente estudando temas ali de prevenção primária, né? Que é evitar que a doença transclerótica, por exemplo, surja. Ou até mesmo primordial, que a gente vai falar muito aqui no episódio, que é evitar que os fatores de risco surjam, né? Que a hipertensão surja, que a deslipidemia surja e assim por diante. E esse score que a gente vai falar é bem importante porque ele é recente, né? Como você comentou. Então, ele ajuda a gente a predizer o risco do paciente ter algum desses eventos no futuro, né? Infarto, derrame, insercia cardíaca e adiantarmos no tempo e evitar que isso surja, né? Através de medidas eficazes. É isso. Você comentou que toda a formação nossa, geralmente a gente vai muito mais atrás de tratar a doença do que realmente entender e trabalhar na prevenção, né? Que na prática mesmo, no consultório nosso, é o que a gente mais vê, né? Muitos pacientes acabam vindo para procurar uma medicina preventiva, procuram cardiologista para isso. E esse vai ser o nosso foco da discussão de hoje. Então, primeiro, vamos comentar aí, Lapa. Como que a gente faz avaliação no consultório, no dia a dia, por diretrizes, né? Como é que a gente avalia o risco cardiovascular dos nossos pacientes, né? Quais são os scores que a gente tem na nossa prática para a gente poder comentar? E eu vou começar aqui já puxando um, que a gente tem o mais tradicional, que a gente vai acabar falando, é o score de Framingham, né? Que começou a partir da cidade de Framingham com uma coorte em 1948, se não me falha a memória, que eles acabaram pegando essa população e acabaram seguindo essa população por pelo menos 10 anos. E analisaram os principais fatores de risco que a gente já sabe até hoje que são os tradicionais, os clássicos. Então, essa coorte, óbvio, que eu estou olhando só uma cidade, estou olhando na década de 40, isso daí. Então, muita coisa mudou, mas a gente acabava levando muito em consideração, Lapa. Idade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tabagismo, né? Não considerava algumas coisas que a gente sabe que são importantes, como histórico familiar, sedentarismo, a dieta, função renal, por exemplo, presença de microalbuminúria, inflamação. Então, não tinham biomarcadores na época, né? Não tem essa história da gente ficar usando LPAzinha, que a gente fala bastante aqui nos nossos episódios do videocast, não fala de proteína ser ultrassensível. E também era o que a gente tinha em 1948 para tratar a hipertensão. Tinha o quê? Beta-bloqueador, talvez começando ali, algum diurético-tiazítico. Mas não tinha nada, praticamente, do que a gente tem hoje para o tratamento de uma hipertensão, por exemplo, como o IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio. A gente acabava não tendo um tratamento tão efetivo para tratar a dislipidemia, como as estatinas, por exemplo. Então, talvez esses fatores de risco pudessem até estar um pouco mais superestimados, porque eram doenças que eu não tinha um tratamento tão eficaz quanto eu tenho hoje. Então, óbvio, teve o seu papel na formação da cardiologia moderna, né? Como os principais fatores de risco, estabeleceu muito bem isso. A corte ainda está em segmento até nos dias de hoje, até os descendentes do score de Framingham que foram avaliados naquela época e ainda estão sendo avaliados ainda hoje. Mas ainda assim é um score que ele tem uma visibilidade de longo prazo muito limitada. A gente acaba falando de um score que vai ver o risco cardiovascular dos pacientes numa faixa aí de daqui a 10 anos, né? E a gente está falando de pacientes pelo menos acima de 40, 50 anos. Então, tem os seus problemas. Não vou falar de uma predição de muito longo prazo. Não estou abordando pacientes mais novos. E isso acabou gerando necessidade de desenvolver mais outros novos scores, né? Outras estratificações de risco. E é um score que a gente ficou muito familiarizado, mas parece que em 2013 também tivemos alguma outra mudança aí, né, Lapa? Pois é, Zé. O estudo de Framingham é um dos principais estudos da história de cardiologia. Lembrando que esses fatores de risco, que pra nós, né, são tradicionais hoje em dia, não foram tradicionais em determinada hora. Perfeito. Exemplo. O estudo seminal, né, que determinou que o colesterol aumentado, né, principalmente o LDL, estava relacionado com o risco cardiovascular. Veio do estudo de Framingham original, foi publicado em 1961, né? Então, até lá, não tinha-se essa clareza, como a gente tem hoje, né? Ainda tem pessoas que discutem isso, né? Uma coisa que foi descoberta. Calcóquio aí, quase 65 anos atrás. E depois, puxando até a palavra de lipidemia, a gente teve só o 4S em 94, né, em relação ao tratamento de redução com estatina e redução de risco cardiovascular também. Isso. Demorou décadas, né, até. Entre você saber que era um fator de risco, você ter uma terapêutica de fato eficaz, foram décadas ali, né? Mas o score de Framingham tem papel crucial na história da medicina, mas tem essas limitações que você falou, né? Era um grupo geográfico ali específico, praticamente todos os pacientes eram de pele branca, caucasianos, né? Então, tem uma série de restrições que pra você usar ele ali em todo mundo, né, é complicado. E aí, bem, desde a década de sociedade de cardiologia batem muito nessa tecla de que é importante você predizer o risco de cardiovascular do paciente, né? Só dar uma olhada ali pra ele subjetivamente, dizer, ah, esse paciente aqui me preocupa mais, não. Tem que quantificar isso. E por mais que tenham limitações nessas calculadoras, você quantificar é melhor do que ir no subjetivo, o primeiro ponto. Segundo ponto, quando chegou lá pra 2013, como você falou, saiu um score que a gente cobriu na época aqui no Cardiopapers, lembrando que Cardiopapers é finalzinho de 2010, então eles propuseram um score novo, né, chamado AIS-CVD, né, que são doença cardiovascular aterosclerótica, né, basicamente, né? E já era um upgrade em relação ao score de Framingham, porque, por exemplo, já entrava pacientes afrodescendentes, por exemplo, entre outros fatores. Então, ele tinha um fator preditor melhor do que o score de Framingham inicial. Mas ainda não era o score perfeito. Exemplo, ele foi feito com vinte e poucos mil pacientes. Era um público razoável, mas não era gigantesco, né? Muitas vezes, nesses scores, os pacientes com doença renal crônica mais terminal, estágio 4 e 5, não entravam, então eram subrepresentados, né? Então, uma série de fatores que também limitavam, mais uma vez, né, a medicina está sempre evoluindo e tentando achar fatores melhores. Mas, de 2013 até agora, finalzinho de 2023, as sociedades americanas, principalmente os americanos, recomendavam o score e a SVD. A SBC já tem o seu score de Framingham, e o ESC, né, a Sociedade Europeia, tem o Score 2, né, que a gente já comentou também em outro podcast. Esse não dá nem para você abrasileirar, porque quando você vai calcular, você tem que dizer de que lugar, de que país o paciente é, se é de Portugal, se é da Alemanha, e o score depende disso, né, porque o risco cardiovascular pode ser diferente de país para país. Mas é isso, assim, cada macro região tem scores de risco diferentes, e, quando a gente chegou agora, finalzinho de 2003, teve essa prova do Prevent, que a gente vai continuar discutindo aqui, que foi bem interessante. Perfeito. E eu queria acrescentar só que o que a gente usa, que é o score de risco global, ele derivou do Framingham, como você bem comentou, e a gente tem o estudo ELSA também, que foi um estudo multicêntrico aqui, longitudinal, que acabou avaliando, então, um estudo longitudinal de saúde no adulto, que também foi aqui do Brasil, que foi validado o score de risco global com base nisso, né. A gente também tem algumas diretrizes, né, Lapa, que tem a diretriz de lipidemia, que acaba, da American Heart, que acaba batendo muito no SCVD, para a gente definir qual é a meta de estratificação daquele paciente, para a gente definir qual é o alvo de colesterol que a gente vai buscar, qual é a redução em percentual que a gente vai querer. E a diretriz de 2019 da American Heart, também de prevenção primária, né, de medicina preventiva, também acaba abordando muito o SCVD. Mas, como você comentou, né, a gente acaba tendo diversos scores, né, todos indo com a mesma limitação, né, são scores que vão ver para daqui 10 anos, são scores que vão ver apenas o risco de alguns desfechos isolados, né, e em populações também, pelo menos, acima de 40 anos. E muitas vezes a gente está querendo fazer uma prevenção em um paciente de 30, de 20 e poucos anos, que já procura a gente por conta disso. E eles acabam sendo subrepresentados, né, então a gente acaba não podendo estimar o risco cardiovascular daquele paciente que chega com 30 anos. Os outros sabem se daqui 60, quando ele tiver uns 60, 70 anos, ele vai ter algum outro risco também, né. Fora isso, a gente também tem outros fatores de risco que foram se desenvolvendo. A gente sabe que doença renal crônica, como você bem comentou, é um grande fator de risco. Presença de proteínura na urina também acaba sendo um grande problema. E por isso a gente acabou tendo essa novidade, que é o score prevent, né. E aí, vamos então passar para esse próximo tópico aqui da nossa discussão, que é o score prevent, né. Quais são essas novidades, então, que a gente tem aí no prevent aí, Lapa? Quando você ia para o ASVD, né, o score prévio, a primeira coisa é que ele calculava o risco de pacientes de 40 a 75 anos, né. Então, pacientes mais idosos, você não conseguia calcular, e tudo bem, a maioria terminava entrando como alto risco por causa da idade, né, a idade conta muito. Mas, como você disse, pegou um paciente ali de 32 anos, se você fosse seguir o esquema americano, ó, desculpa, não tem como eu usar. Volta daqui a oito anos que a gente conversa. Exatamente. Então, acho que a primeira mudança, esse score novo, ele bota ali dos 30 aos 79, aumentou, né, a faixa de idade que você consegue avaliar. Segundo ponto relevante, ele começa a colocar IMC na jogada também, né. Lembrando que o prevent, ele veio meio que para ser o score novo, para ser usado também no conceito de síndrome cardiorrenal metabólica, que é um tema super importante hoje em dia, a gente vai gravar um podcast só sobre isso depois. Mas, resumindo, a antiga síndrome metabólica foi atualizada agora para a carga de renome metabólica, faz sentido, a gente vai comentar isso depois. Mas, se o ponto central dessa síndrome é justamente o aumento de adiposidade, obesidade e excesso de peso, fazia entrar, né, esse cálculo do IMC no meio, entra. Outro ponto relevante, entra o cristo e creatina na jogada, mais uma vez, quando a gente vai para os scores antigos, eles não representavam também pacientes com doença renal crônica mais avançada, a gente sabe claramente que esses pacientes têm um risco cardiovascular aumentado, inclusive a maioria dos pacientes com DRC estágio 4 ou 5 não morre por problema renal, progressão da doença, né, de pulmão, alguma coisa do tipo. Exatamente. Não é geralmente progressão da doença, geralmente é uma doença cardiovascular que aparece ali no meio do caminho e o paciente não aparece. Então, a gente sabe que esses pacientes renal crônicos, eles são mais subrepresentados nesses scores antigos, né, por causa, geralmente, por causa da progressão da nefropatia, mas sim, por doença cardiovascular. E aí, agora que a gente tem um prevent, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como é que ele foi feito, por que ele é diferente e mais acurado do que os scores anteriores, o pessoal aí coloca o clear-se-creatinina calculado, né, pela fórmula lá do CKD, EPI 2021 e tal. Enfim, então, entra esse ponto também que é bem relevante, né. Outros pontos que já tinham, né, obviamente, paciente diabético, nível de pressão, colesterol, ele foca mais no colesterol, no HDL, inclusive, enfim. Interessante também que eles colocaram alguns fatores que são opcionais, eles não são obrigatórios para entrar no cálculo, mas se você tiver, eles podem discernir ainda melhor, que é relação albumina sobre creatinina urinária. A gente sabe quanto maior esse fator, não só maior a progressão da doença renal, mas também maior quantidade de doença cardiovascular no futuro. A hemoglobina glicada, que é bem interessante, porque, obviamente, a gente sabe que nem todo paciente diabético alto risco, né, existe vários extratos de risco ali no diabético, mas, certamente, quanto maior a glicada, maior o risco desse paciente. E ele coloca o CEP também no paciente, porque, a depender do CEP, o paciente pode ser de uma região, por exemplo, de origem mais humilde, que tem menos acesso a serviços de saúde, menor, menor income, né, menor salários, e, com isso, maior dificuldade de comprar alimentação, de melhor qualidade, assim por diante. Então, são três fatores que entram aí também, e que ajudam a diferenciar em relação aos escórios prévios. Algumas das primeiras mudanças tem mais algumas, mas diz aí, Zé. Não, isso é legal mesmo, e, continuando o que você estava falando, além disso, a gente comenta também, a gente sabe que, dos fatores de risco, né, o tabagismo é importante, hipertensão, tudo isso aqui a gente já tinha também, né, o colesterol, o uso de antipertensivos, estatinas, coisa que também é interessante da gente comentar, Lapa, é a questão do desfecho, né, que ele acabou adicionando mais desfechos, né, que a gente acaba avaliando. Então, depois que você entra no site, preenche tudo isso que o Lapa comentou, colesterol não HDL, que a gente sabe que performa melhor até do que a gente ficou, ficar falando de colesterol total e frações, a gente acaba tendo, como desfecho também, no desfecho cardiovascular, não só infarto, mas como AVC, a gente consegue também discernir o risco daquele paciente desenvolver insuficiência cardíaca no futuro, a gente sabe que a obesidade tem muita correlação também com o desenvolvimento de IC, então, IMC com esse desfecho também tem tudo a ver, e a gente consegue até diferenciar, né, isso, e isso é muito importante porque ser, apesar de ser uma doença que a gente vê muito internação, muitos pacientes no nosso dia a dia, é uma doença que, até duas décadas atrás, estava sendo negligenciada, a gente não via muitos estudos, não tinha muitos avanços, e desde a do Sacobitril-Valsartana, das glifosinas e outras medicações que vem saindo estudo cada vez mais aí nos últimos anos, tem se dado mais atenção para IC e ela também acabou entrando como um desfecho, que é importante porque é uma das principais causas de mortalidade, de internação no nosso dia a dia, e o que é importante, só de comentar, caso alguém pergunte, ele não diferencia, né, entre IC de fração de gestão reduzida ou ICFEP, tá, os fatores de risco são iguais e as estratégias de prevenção também, então quando ele coloca IC, é IC síndrome clínica, tá, pessoal? Não é diferenciando fração reduzida ou fração preservada. E o que é legal, né, Lapa, que você comentou, é que ele vai te dar uma visão aí de pelo menos aí para pacientes mais jovens, né, a gente vai estar falando de pacientes acima de 30 anos pelo menos, e a gente consegue fazer essa avaliação para um longo prazo para aquele paciente aí, se eu não me engano até 30 anos a gente consegue avaliar esse risco aí dos pacientes. Exato. Essa parte da IC eu acho interessante, né, porque com a obesidade que a gente está vendo agora, lembrando, 42% da população americana com obesidade, os números infelizmente estão crescendo. Então a gente tem visto aí principalmente IC que faça a reação preservada, e como você disse, né, metade de grosso modo, tem um prognóstico muito ruim também. Então é interessante entrar em ciência cardíaca, porque veja, nós como cardiologista, se eu estou ali com um paciente com fatores de risco cardiovascular, está com sobrepeso, está com pressão um pouco aumentada, o colesterol não está ideal, enfim, se daqui a 10 anos ele tem coronária limpinha, carota limpinha, mas está com ICFEP, ora, ele está com um cardiovascular muito ruim também, né, falhamos nós em prevenir desse evento cardiovascular surgir. Então, acho interessante entrar o cálculo de ciência cardíaca no meio, e isso é interessante porque, de acordo com os americanos, a interpretação do score continua muito parecida com um dos scores prévios, né. No ICFID, eu avisava assim, se o risco em 10 anos é menor do que 5%, baixo risco, entre 5 e 7,4, borderline, de 7,5 a 19,9%, risco intermediário, maior ou igual a 20%, alto risco, lembrando que nos Estados Unidos eles não fazem essa diferença entre homem e mulher. Aqui no Brasil é diferente, né, a gente considera o homem de alto risco acima de 20%, um score de risco global, e a mulher acima de 10%. Lá eles não fazem essa distinção, né. Então, eu continuo interpretando o score do mesmo jeito que eu interpretava antes, mas agora, né, entra não só os eventos cardiovasculares atreosperóticos, né, como AVC e coronariopatia, mas entra também o desfecho de insuficiência cardíaca, né. Então, esse é um ponto importante porque é isso, no final das contas, a gente quer que o paciente fique com a saúde cardiovascular dele preservada, se ele vai ter uma internação por IC ou por infarto, internação do mesmo jeito, ambos com prognósticos complicados, então a gente quer evitar isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é, se você pega um paciente de 30 e poucos anos, mesmo que ele seja hipertenso já, né, mesmo que ele tenha um colesterol não ideal, etc., pelos scores prévios, praticamente sempre esse paciente ia dar como de baixo risco porque a idade que pontua muito é uma idade baixa, 31 anos, digamos. Agora, esse score novo, ele dá o resultado de 10 anos, né, o risco de 10 anos, que ele diz até como risco de curto prazo, achei interessante, geralmente curto prazo, a gente fala meses, um ano e tal, ele bota aí 10 anos como curto prazo e longo prazo de 30 anos. Por que isso é importante? Se eu tô com um paciente hipotético de 31, 32 anos e tem alguns fatores de risco, e o risco de curto prazo dele deu 4%, digamos, mas o risco de longo prazo deu 40%, vou exagerar, a gente não tá pensando que esse paciente tem 41 só, a gente tá achando que esse paciente realmente deve passar dos 60, 70, 80, talvez, né, então isso pode mudar a conversa em relação à entrada de medicações, inclusive das estatinas, né, decisão individualizada ali, então, bem interessante esse ponto também. E a gente acaba tratando os doentes mais cedo, pensando em evitar um desfecho no longo prazo, né, então, facilita muito, que a gente tem muitas vezes, tem um colega seu, a gente tá aí, eu tô na faixa dos 30 e poucos anos aí, tem muitos colegas que a gente vem, putz, será que eu tomo estatina, eu joguei lá no meu, no SCVD, deu baixo risco, mas, poxa, já tô com colesterol aumentado, a gente sabe que, cada vez mais, né, agora me fugiu o nome do editor do Jack, o... Valentim Foster, ex-editor, né, que trocou recentemente. Ah, bom, o ex-editor do Jack, Valentim Foster, ele fala disso, do burden, né, da carga aterosclerótica ao longo da vida, né, a gente tem tantos exames de imagem falando disso, mas também, no podcast recente com a Elane, também a gente falou do número mágico aí, de 7 mil, né, a carga de LDL versus anos que você tá com esse LDL, então, a partir de 7 mil de anos LDL ou LDL anos, a gente acaba tendo o risco de já ter formação de placa, então, faz muito sentido, cada vez mais, a gente tentar tratar a deslipidemia numa prevenção primária mais precoce nesse tipo de paciente. E acho que eu queria só fechar aqui os itens, então, pra quem tá vendo aqui, eu abri aqui a calculadora só pra gente ter, isso aqui é muito simples, você joga lá Prevent Score no Google, você vai ter, então, vai ter o sexo, né, o gênero, idade a partir de 30 a 79, colesterol total e colesterol HDL, pressão sistólica, IMC, taxa de filtração glomerular pelo CKD e PI, diabetes, tabagismo ativo, né, atual, uso de antipertensivo ou não, uso de estatina ou não, ou medicação pra baixar o colesterol, e os estratificadores adicionais que o Lapa comentou, então, em relação à albumina creatinina, glicada e o zip code, e aí ele vai te dar o score, o desfecho em 10 ou 30 anos, né, dá pra ter os dois, e a gente vai conseguir dividir em risco de doença cardíaca, né, desfecho cardiológico, mais ou menos, dizendo assim, desfecho aterosclerótico, somando junto infarto com AVC, e o risco de IC, e aí nisso a gente já consegue dar, entre aspas, até uma puxada de orelha mais objetiva e mais forte no paciente, porque aí você já sabe quais são os riscos, né, fica uma coisa até mais palpável de você conseguir falar com o seu paciente e explicar qual é o risco, né, então, eu costumo utilizar isso na minha prática, né, eu costumava usar o SCVD bastante em pacientes mais velhos, até pra eles terem um baque, terem uma noção, né, ó, cara, seu risco cardiovascular, seu risco de ter um evento nos próximos 10 anos era de 10, 15, 20%, por exemplo, não é um risco baixo, tá, e aí isso já ajuda o paciente a ter uma noção, tomar um choque de realidade, e começar a tentar engatar na mudança, de estilo de vida, né, e você tentar ser o auxiliar nessa transformação, então, agora a gente consegue fazer com o paciente até mais precocemente, então, isso é bem legal, a gente já consegue até estipular os desfechos, e acho que esse é o grande diferencial aí do Prevent. E aí, acho que dessa parte aí, Lapa? Acho que funcionou muito bem essa questão de discutir o score de risco com pacientes mais analíticos, né, eu, por exemplo, sou muito analítico, gosto muito de números e tal, então, na hora que você pega um paciente que claramente é analítico, sei lá, pegou um engenheiro, pegou alguém que funciona por métricas, isso já aconteceu várias vezes comigo no consultório, na hora que você mostra a métrica, olha, parece estar tudo bem, mas se seguimos desse jeito, daqui a 10 anos a sua chance é X por cento, nossa, doutor, 15 por cento, 18 por cento, doutor, tão novo e tal, enfim, então, isso ajuda a pessoa conscientizar-se de que ela precisa mudar o rumo ali da vida, etc. Para outros pacientes que não são tão analíticos, etc., pode ser que não tenha um impacto tão forte, aí você vai ter que mudar um pouco o storytelling, né, o importante é isso, você saber como tocar ali o coração do paciente com argumentos de que você está ao lado dele, que você consegue enxergar o futuro, entre aspas, né, de forma limitada, e que aquele caminho precisa ser modificado, se o paciente quiser continuar saudável. Maravilha. Bom, acho que dessa primeira parte a gente fica por aqui, né, Lapa? A gente ainda vai discutir, né, a gente sabe que os nossos episódios aqui, eles vão continuar no nosso curso de consultório, na parte de atualizações, que a gente vai acabar trazendo essas novidades adicionais aí do Prevent Score, então a gente ainda vai falar um pouco de como que ele foi validado, quais são as variáveis que performaram melhor, ou coisas que não performaram, se o Score, ele performa melhor do que o Framingham, performa melhor do que o SCVD, por exemplo, e a gente vai aplicar, vai discutir um pouco mais de como que a gente vai aplicar isso no consultório, no nosso dia a dia também, mas isso somente na nossa segunda parte, para você que é aluno do nosso curso de consultório. Para quem não é aluno do nosso curso de consultório, a gente fica por aqui, queria agradecer a presença do nosso chefe, doutor Eduardo Lapa, diretamente de Recife, certo Lapa? Valeu de novo aí pela presença aí. Galera, valeu. Valeu Zé. Eu agradeço aí a presença de todo mundo, se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no curtir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, que vai ter muita coisa boa vindo por aí, como sempre. Lapa, valeu, galera, valeu, um abraço, e até a próxima. Tchau.